Certamente você lembrou-se de alguma celebridade que parou de aparecer nas telinhas, não é mesmo? O que acontece é que alguns deles se afastam da fome e se envolvem em outras coisas. Sabendo disso, chame minha amiga Mariana Mello para me ajudar nesse vídeo. Ha, não deixe de participar do sorteio irado que vai rolar no meu canal secundário no dia 27. Você pode ganhar uma gift card da Play Store e comprar as gemas do Clash Royale, por exemplo. É só dar um like nesse vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no Bomba TV e no Hoje Hermano. E ative as notificações. Pode ir que eu estou esperando aí e aproveite e comente Bomba TV. E quanto mais você comentar, mais terá a chance de receber no coração meu. Então já desce aí, já deixa o like e comente Bomba TV. Pronto, você já faz parte da família Hashtag Bomba TV. Aqui é o Germano do Bomba TV e sejam bem-vindos a mais um vídeo. 1. Jeremy Renner Parece que o dinheiro de Renner embolsou pelo papel de Garvinho Arqueiro nos filmes Thor e Os Vingadores seria suficiente para que ele levasse uma vida bem confortável. No entanto, o ator afirmou que guia muito mais com as construções e casas. Jeremy compra mansões cujas obras estão paradas, as termina, se decora e revende por valores altíssimos. Curiosamente, o ator gosta de morar em alguma das casas em que está trabalhando. Número 2. Chris Owen O ator, de quem lembramos graças às comédias como American Pie, A Primeira Vez é Inesquecível e Pelotão em Apuros, também não quis investir no talento de ator, preferindo mudar de profissão. Chris começou a trabalhar como garçom no restaurante de sushi, na Califórnia. A vida nem sempre vai como tínhamos planejado. Opina Owen 3. Jack Glesson Depois de um mundo conhecer Jack Glesson, que interpretou o papel cruel de Joffrey em Game of Thrones, parecia que o ator tinha um futuro promissor pela frente, em um lugar reservado entre as grandes celebridades. Só que Jack tinha outros planos. Ele declarou que não queria mais viver perseguido pelas câmaras, e fundou seu próprio grupo teatral que viaja por vários países. Número 4. Skandarkines O ator ficou famoso ao fazer o papel de Edmundo PNC, um personagem da série chamada Crônicas de Nárnia. Ele simplesmente deixou a fama de lado e dedicou-se à arte, formou-se em uma universidade e hoje trabalha como assessor parlamentar. 5. Ariana Richards Não tem como não lembrar do famoso filme Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. E seu personagem como Lex Murphy, a atriz ganhou fama, mas ceou sua carreira cedo, se formou em belas artes e virou pintora de sucesso. Número 6. Danny Lloyd Para ficar com o papel de Danny Torrance no filme de terror O Iluminado, Danny Lloyd encarou um teste super difícil, do qual participaram cerca de 5 mil garotas. Mas apesar do grande sucesso alcançado com o filme, Lloyd encerrou a carreira. Há pelo menos 10 anos, ele é professor de Biologia na Elizabethtown College. 7. Nicky Blosky Essa atriz conheceu a fama graças aos seus papéis em Betty a Feia e Harry's Prey em Busca da Fama. Ela passou 10 anos de sua vida atuando em filmes, depois de haver conquistado a admiração de muitos fãs, mas eles chegaram a fazer sucesso estrondoso. Blosky decidiu não ficar tão obcecado com o cinema, tornou-se uma esteticista, estilista e maquiadora certificada. Atualmente, essa é sua principal fonte de renda. Número 8 Bradley Percy O encantador astro mirim do filme Jumanji cresceu e cansou de atuar. Atualmente, Percy é um barman de sucesso e chegou a criar uma organização para ajudar as pessoas que queiram aprender a dominar esta arte. 9. Dylan Sproles Juntamente com seu irmão gêmeo, Zaylan, fez o famoso seriado Zack Code Gêmeos em Ação e Os Gêmeos a Bordo. Depois que o seriado foi cancelado, ele se tornou o anfitrião de um famoso restaurante em Nova York. Mas ele trabalha só meu perigo, pois também é estar matriculado em uma universidade em Nova York. Número 10 Juliana Mauriello Nem parece, mas a série Lee Central começou a ser exibida há mais de 10 anos. Aqui no Brasil, foi um grande sucesso no SBT e no Discovery Kids. Stephanie tinha seus cabelos cor de rosa muito irados e realmente arrasava na qual era interpretada por Juliana Rose Mauriello. Porém, depois de sumir um pouco de mídia, em 2012. Hoje em dia, na verdade ela tem 25 anos e ainda atua em propagandas, mas se dedica mais a dançar. Ela se tornou professora de balé, jazz, sapateado e dança irlandesa. E aí, gostaram do vídeo? Então, para dar muito legal para falar para vocês, estou no canal Secundário, onde vou fazer vídeos de hacks e vlogs. Se inscreva-se, será muito interessante. Pode contar esperando, hein? O que acharam desses ex-famosos hoje em dia, hein? Deixem nos comentários, hein? Até mais! E aí E aí Tchau, tchau.